Achei um bom amigo Jesus, meu salvador O escolhido dos milhares Para mim Dos vales é o liri O forte mediador Que me purifica E guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de minha Toma-se Dos vales é o liri A estrela da manhã O escolhido dos milhares Para mim Para mim O escolhido dos milhares O escolhido dos milhares O escolhido dos milhares